e aí tem mais aqui tem mais galinha separada aí é porque coloquei só no local ali ó colocar um pouco separado agora para comer a vontade e aí ah Fui só falar Ale Ah Amor Ah 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 Pessoal, preparando aqui uma ração para fornecer para as aves. Já tem vídeo aqui no canal mostrando, né? Eu preparando a ração. E hoje resolvi mostrar mais uma vez para vocês aí, ó. Já convido também você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal a se inscrever. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se possível, assiste o vídeo até o final. Se gostar, deixe o like, deixe o comentário para o fortalecimento do canal. Já estou preparando aqui a ração. Vou acrescentar o milho, o aparelho de milho. E fazer aqui uma farofa, né? Para as aves. E fornecer aí. O bode hoje está um pouco mais confortável. Tem mais aqui. Tem mais galinhas separadas aí. É porque... Coloquei só no local ali, ó. Vou colocar um pouco separado agora para eles comerem à vontade. E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, quem assistiu até aqui, muito obrigado, que Deus abençoa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.